Então, vamos lá. Na última aula, a gente estava falando sobre estrutura de formação de palavras, né? Nós falamos, deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para a gente poder ter uma ideia, né? Teve gente que não estava presente na aula, não sei se assistiu. Nós falamos sobre o que é um radical, o que é uma vogal temática, o que é o tema, o que é a desinência, os afixos, vogais e consoantes de ligação, né? Tudo que forma e estrutura uma palavra, no seu sentido morfológico, né? E aí, agora, a gente vai entrar na parte de formação de palavras, né? Como que a gente forma as palavras em língua portuguesa. Então, para a gente começar a discutir isso um pouco, a gente só tem que relembrar o seguinte. Existem dois grandes processos de formação de palavras em língua portuguesa, né? A gente tem a derivação, que parte de um único radical, e a gente acopla nele os afixos, né? Para relembrar, para quem não estava aqui na aula, os afixos são formados por prefixos, que são usados antes do radical, e sufixos, que são usados depois do radical, né? E, geralmente, eles têm um significado que só é completo quando a gente usa na palavra, né? Então, por exemplo, o in de insolúvel, ele pode ser, a gente sabe que é negação, mas a gente não tem uma palavra em língua portuguesa só com in, né? A gente tem que colocar alguma coisa para formar. Então, eles não podem ter vida sozinhos, né? E, composição, é quando nós temos mais de um radical, né? Ou seja, dois ou mais radicais, tudo bem? Então, dessa forma que acontece. Então, vamos lá. Então, aqui eu botei um quadrinho, né? Para a gente ver, basicamente, o processo de formação de palavras, né? A gente tem palavras primitivas, né? O que é uma palavra primitiva? É a palavra no seu sentido original, ou seja, eu não tenho, né? Uma derivação ali dentro. Então, a partir dessa palavra é que eu posso formar outros, ok? E aí, a gente tem o grupo das derivadas. Palavras derivadas, né? Elas resultam de uma ligação de um prefixo ou de um sufixo. Aí, eu formo uma nova palavra. Então, o exemplo que a gente tem aqui, né? A palavra primitiva é ler. Quando eu coloco o prefixo re, vira reler, tudo bem? E palavras compostas, né? E aí, já nas palavras compostas, você não vai usar prefixo ou sufixo. Nas palavras compostas, você usa duas ou mais palavras primitivas para formar uma nova palavra. Então, olha o exemplo que a gente tem aqui. Couve, flor. Couve é uma palavra. Flor é outra, tudo bem? Então, essa, basicamente, é a diferença. Quando você tem que, numa questão, diferenciar se uma palavra de derivação ou composição, é a partir da estrutura dela. Se ela só tem um radical, vai ser algum tipo de derivação. Se ela tem dois ou mais, vai ser composta. E aí, a gente vai começar, então, a ver a parte da derivação. Então, derivação, eu chamo de palavra derivada. Uma palavra que é formada a partir de uma palavra primitiva. Então, como vocês podem ver aqui, eu coloquei esse exemplo, né? Nesse exemplo aqui, qual é a palavra primitiva que eu tenho? Vocês podem me dizer? Forma. Forma. Muito bem. Isso mesmo, né? E aí, eu vou e coloco o quê? Prefíxios, né? Reforma. Transforma. Transforma. Conforma. Informa. Sempre usando prefíxios, tá? Então, isso marca a nossa derivação. Então, vamos lá, né? Nesse mesmo processo de derivação, a gente precisa entender que ela se separa em etapas, tudo bem? Aqui, eu coloquei a derivação, né? Que tem modificação, tá? Nas palavras. E a imprópria ficou pronta, eu já vou explicar por quê. Então, vamos lá. A gente tem a derivação por prefixação, que é quando a gente acopla um prefixo. Por sufixação, que é quando é sufixo. Prefixação e sufixação é quando eu coloco os dois ao mesmo tempo, tá? E a gente vai entender isso lá na frente, que a diferença, né? É que por prefixação e sufixação, eu tenho um radical, né? Que formam a palavra, tá? Para a sintética. Para a sintética, ela vai ter prefixo e sufixo, né? Mas, por exemplo, radical sozinho não forma uma palavra completa. Regressiva, né? A gente vai relembrar aí um pouco dos substantivos de verbais, tudo bem? E a imprópria. A imprópria, ela não tem modificação na estrutura, né? Na palavra. Ela tem uma modificação na questão do uso dela na língua. Ou seja, a derivação imprópria, ela consiste em você mudar a classe gramatical. Tudo bem? Até aqui, tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Então, derivação prefixão. O que é a derivação prefixão, né? Ela recebe um prefixo na sua palavra primitiva. Então, olha os exemplos que eu coloquei, né? Contrapor. Certo? A palavra primitiva é por. Contra é prefixo. Desfazer. Fazer é o primitivo. Dez é o prefixo. Inútil. Né? Útil é a palavra primitiva e é o prefixo. Desleal. Leal é minha palavra primitiva e des é o prefixo. Reler, o exemplo que a gente viu anteriormente, né? Ler é a palavra original. Re é o prefixo. Desumano. Humano é o primitivo. E dez, prefixo. Infeliz. Feliz é primitivo e prefixo. Entendeu? Tudo bem até aqui? Falou assim, mas ela falou não, a gente conseguiu priorizar mais a vaga. E aí, voltou lá, voltou lá, mas o prefixo foi eu disse. Beleza. Será que o prefixo saiu ou não? Vamos lá. Derivação sufixal agora, né? Eu tenho o acréscimo de um sufixo. Ou seja, no final da palavra. Essa aqui eu acho que a gente está mais... A gente está mais intimista, né? Porque na escola todo mundo teve uma professora que colocou no quadro, por exemplo, pedra, livro, né? E aí tirava o sufixo e ficava lá. Pedra. Aí ela falava, o que a gente pode formar? E você? Pedreiro, pedraria, pedregulho. Vocês lembram dessa fase? Vocês estão... Perfeito, gente. Vamos lá. Então, vamos lá. Pedreiro, então. Eu tenho radical pedre. Coloquei o sufixo aí. Menininha. O radical é menininho. Inha é o meu sufixo. Cruel, né? É a minha palavra original, né? Ou seja, mas que forma também a minha palavra primitiva. Dade, eu já coloquei um sufixo para formar outra palavra. Felizmente, é uma palavra que a gente vai ver muito para usar como exemplo nesse processo, né? De estrutura e formação de palavras. Então, feliz, você tem uma palavra clara no seu sentido original e também completo. Mas, você não tem como diminuir. Então, acaba que o radical é a própria palavra no seu sentido original. Igual pro el. E você coloca o sufixo mente. Real também funciona da mesma forma, né? E você coloca o sufixoismo, tá? Aí, agora a gente tem a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Né? Então, o que que é isso? É o acréscimo não simultâneo. Vocês sabem o que que é não simultâneo? Ou seja, não cocomitante? Todo mundo sabe o que que é isso? Não. Sim, todo mundo sabe, né? Que não é ao mesmo tempo. Então, prefixo e sufixo, né? Então, vamos lá. Olha aqui. A palavra deslealdade, infelizmente, foram os exemplos que eu coloquei. Tá? Então, por que que eu coloquei esses exemplos? Por que que eu coloquei esses exemplos? Porque, vamos lá, gente. Vocês concordam aqui? Que o radical tem sentido completo? A palavra leal existe no seu sentido completo, não existe? A palavra infeliz também existe no seu sentido completo. Então, o que que acontece? Se eu tirar o sufixo, desleal existe, não existe? E se eu tirar o prefixo, lealdade existe também. A mesma coisa aqui embaixo. Se eu tirar a mente, infeliz existe. Se eu tirar infelizmente, existe. Então, isso que é o acréscimo não simultâneo. Eu posso tirar qualquer um dos dois. E aí, por exemplo, pode vir um exemplo de palavra em que, por exemplo, se você tirar um prefixo, Arrasme, eu tirei o prefixo, mas existe lealdade. Perfeito. Mas aí, tira os dois. Se você tirar os dois, e o radical tiver um sentido próprio, tá? Vê se melhorou, Thiago. Porque a internet aqui está que está legal. Não está dando instabilidade, não. Deixa eu conferir aqui. Vê se está melhorando. Tá? Ah, então é só para o Thiago, né, Gabriel? Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que acontece? O que vai diferenciar a derivação prefixal da próxima que a gente vai ver é que o radical, tá? Tem sentido próprio. Não falta nada neles. Correto? Então, é isso que vai diferenciar. Então, vamos lá para agora para a parasintética. É, Thiago. Porque acho que foi sexta-feira eu estava dando aula, eu dei umas travadas, né? Era minha internet aqui, mas agora tem que estar tranquilo. Dá uma relaxada e dá uma respirada. Então, vamos lá. Então, derivação parasintética. Eu também vou ter prefixo e sufixo. Sabe qual é a diferença? A diferença, gente, é no radical. Porque pode até ser que a gente pegue uma palavra que exista se a gente tirar ou prefixo ou sufixo. Tudo bem? Mas... Não necessariamente, tá? Vai trazer um problema para a gente. A gente vai ver várias questões para a gente poder idealizar isso. Mas vamos lá para a próxima aqui. Amanhecer. Só o radical faz sentido? Mãe. Não, muito bem. Vamos voltar para o slide acima? Aqui, ó. Os radicais fazem sentido sozinhos. Correto? Essa é a principal diferença. Então, vamos lá. Magre, né? Magre faz sentido sozinha? Também não. Noite faz sentido sozinha? Também não. Certo? Então, vamos lá. Amanhecer, emagrecer, anoitecer. Você tem prefixos e sufixos acoplados. Então, você não pode retirar. Por isso que é acréscimo simultâneo. O que significa isso? Ao mesmo tempo, com o comitante. Eu não posso retirar nenhum desses elementos. Tudo bem? Porque nem o meu radical vai ter significação. Tá? Aí, vamos voltar lá para prefixal e sufixal. Vamos ver a diferença? Olha aqui de novo. Se eu tirar, né? Só o radical, eu tenho um sentido completo. Se eu tirar o prefixo, eu tenho o desleal. Também tem um sentido completo. Se eu tirar o des, eu tenho lealdade. Também tem um sentido completo. Mas, a diferença, gente, ela se baseia principalmente no radical. Na derivação prefixal e sufixal, o radical, ele tem significado sozinho. Na derivação parasintética, ou parasíntese, como alguns autores chamam, né? O radical, ele não tem significado sozinho. Ficou clara essa diferença? Tá tudo bem para vocês até agora? Sei que eu tô falando devagar, né? Hoje eu tô diferente, né? Mas, tô falando devagar por quê? Porque, realmente, é uma parte importante do conteúdo para a gente depois poder avançar. Então, nenhuma dúvida. Perfeito. Próximo. Derivação regressiva, né? Derivação regressiva, a gente conhece muito, quando a gente está na escola, como o processo que forma substantivos deverbais, né? Porque deverbais, porque vem de verbo, né? Então, é uma redução fonológica, né? E também que acaba mudando a classe de palavras de alguma forma, né? Então, basicamente, como é que a gente faz, né? A gente forma substantivos que derivam de verbos, tudo bem? E o que é, também, uma coisa muito diferente, né? Porque, geralmente, em língua portuguesa, a gente tem o costume de criar verbos através de substantivos, né? Vou dar um exemplo para vocês de como isso vai funcionar. Por exemplo. Vamos ver. Ah, vamos usar os aspectos da informática, né? Porque nos últimos dez anos, tem aumentado bastante. A gente tem uma tecla no computador chamada DELETE, né? Que verbo que a gente formou com DELETE? Alguém? DELETE? Nada? Vocês não fizeram nenhum verbo com isso? Com SCANER, por exemplo. Deletar e com SCANER. O que a gente fez de verbo? SCANER virou. SCANEAR. PRINT. PRINT. Ninguém usa. PRINTAR. Isso aí. Então, é basicamente isso, tá? O que acontece na derivação regressiva? Na derivação regressiva, a gente faz meio que o processo inverso, né? A gente forma substantivo através de verbo. Então, por exemplo. Comprar, beijar, vender. A gente transforma em substantivo compra, beijo e venda, né? Claro que depende da frase, né, gente? Por exemplo, se eu digo assim, a compra desse mês foi muito alta. Substantivo, né? O beijo dele é mais gostoso. Substantivo. A venda da casa não saiu como queríamos. Substantivo. Tudo bem? Então, parte dessa questão. Só que, claro, que como tudo na vida, em língua portuguesa, essa matéria não seria diferente, a gente tem as observações. Então, vamos para a primeira, né? A primeira observação que a gente tem que fazer é o seguinte. Descobrir se aquela palavra está derivando de um verbo ou de uma outra questão. Ou seja, um substantivo que deu origem ao verbo ou um verbo que deu origem ao substantivo. Então, vamos lá. Primeira parte aqui, ó. Se o substantivo denota a ação, será sempre palavra derivada e o verbo a primitiva. Então, se o meu substantivo está denotando a ação, quer dizer que a palavra primitiva é um verbo. Vamos lá de novo? Fomos às compras ontem. As compras, o ato de comprar. Certo? Então, é o substantivo que dá uma informação que é uma ação. Então, quer dizer que ela veio de um verbo. Tá? Agora, se o nome denota, ou seja, vem do sentido de um objeto ou substância, quer dizer que a palavra primitiva dele é um substantivo. Olha os exemplos que eu coloquei aqui. Compra e beijo indicam ações. Logo, são palavras derivadas de... verbos. Tudo bem? Agora, olha aqui esse exemplo aqui de baixo, né? Com a palavra âncora, já é um pouco diferente. Porque âncora é um objeto. E a partir desse objeto, é que a gente criou o verbo ancorar, né? O barco ancorou no oceano Atlântico. Tudo bem? Então, é o processo inverso. Tá? Então, vamos lá. Por derivação regressiva, então, a gente forma basicamente o substantivo a partir de verbo, né? E por isso que a gente chama de substantivos deverbais, que derivam de verbos, tá? Só que a gente também, gente, não tem só esse grupo. Existem outras palavras que a gente só reduz mesmo, né? Então, olha só. O portuga de português, o boteco de botequinho, o comuna de comunista. Tá bom? Então, vamos lá. Observação aqui embaixo. Tá? O processo normal é criar um verbo a partir de um substantivo. Não, Gabriel. A gente vai entrar agora. A parte de aglutinação e justaposição é composição. Aqui é a derivação. Então, foi muito boa a sua pergunta, inclusive. A gente não pode confundir, tudo bem? A gente não pode confundir derivação regressiva, porque você tem uma redução fonológica, tá? Da redução que a gente vai ver lá na composição. São elementos diferentes. Tudo bem? A gente já vai entrar nela. Eu vou e volto pra mostrar qual é a diferença. Tá bom? Beleza. Então, olha só. A observação que eu trago é a seguinte. De nada, meu querido. O processo normal é sempre criar um verbo a partir de um substantivo. Tá? Então, na derivação regressiva, a língua vai no sentido inverso. Ela forma o substantivo a partir do verbo. Então, vamos lá. Derivação imprópria. Isso aqui eu quero que vocês tenham bastante atenção. A questão de você saber derivação imprópria ou não, tá muito ligada à questão de você saber classes de palavras em língua portuguesa, tá? Então, tem tudo a ver com essa questão. Então, vamos lá, né? Então, o que é uma derivação imprópria? Você vai ter uma frase, né, com palavras. E aí, por exemplo, você tem um substantivo que pode virar um adjetivo. Você tem um verbo que vira um substantivo. Mas você não muda a forma, tá? Você muda só a classe. Quer dizer, a forma continua a mesma. Então, vamos ver o primeiro exemplo? Verbos que se tornam substantivos. Então, vamos lá. Fumar é prejudicial à saúde. Por que que aqui a gente tem um verbo que virou substantivo? Vocês conseguem me dizer? Tá, mas o que? Sintaticamente falando, o ato de fumar. Mas mais o que? Aqui a gente já precisa de um conhecimento também de sintaxe, né? Primeiro ponto. Terminou em AR, né? AR, ER, IR e OR a gente já sabe que é verbo. Concordam comigo? A gente classifica automaticamente como verbo, né? Primeira, segunda e terceira conjugação. Sim? Perfeito. Então, vamos lá. Qual é a questão aqui? Primeiro ponto. Como eu disse pra vocês, não muda a forma. O que vai mudar é a classe gramatical. E a gente sabe que a classe gramatical, ela pode mudar principalmente se você tem uma mudança de posicionamento dos vocábulos dentro da frase. Então, dependendo do posicionamento, do uso de pontuação que você coloque, você pode mudar realmente a função sintática daquele vocábulo. Então, por exemplo, né? Fumar é prejudicial à saúde. É uma frase. Qual é o verbo? É. Vamos fazer a pergunta pro verbo? Bem básico. Sujeito praticado. O que é prejudicial à saúde? Fumar. Então, fumar tá ocupando a posição de sujeito. E a gente já aprendeu, né? Há umas aulas atrás, que pra ocupar a posição de sujeito, eu preciso ter uma palavra substantivada, um substantivo, um pronome substantivo ou uma oração substantivada. Então, quer dizer que esse fumar aqui não pode ser verbo, porque tá ocupando a posição de sujeito, então, ela automaticamente foi substantivada. Então, percebam o seguinte. Por que que eu tô falando isso? No exemplo de baixo, a gente tem a mesma situação. Só que no exemplo de baixo, a gente tem o artigo. E, quando você vai lá pegar o COSP regra, a galera tá lá na gramática aqui. Para substantivar o verbo, tem que usar um artigo diante dele. Não necessariamente. Olha aqui o exemplo. Fumar é prejudicial à saúde. Eu não tenho um artigo diante de fumar. Eu tenho, na verdade, uma posição sintática dentro da oração. Então, percebem? Giovanni sim, Gabriel sim. E o restante, tá tranquilo? Estão viajando? Como é que tá a situação? Beleza, tranquilo, então. Perfeito. Então, vamos lá. Continuando, então. Aqui embaixo, a gente tem, né? O andar do velho revela cansaço. Como eu disse pra vocês. A gente não tem modificação da palavra. Certo? A gente, olha só. Termina com a R, você não tem modificação de nada disso. Né? Você não tem modificação de nada disso. Mas, você tem o quê? O artigo que o substantivou. Tá? E também, gente, vocês podem tratar isso de uma outra forma. Uma análise sintática. Então, vamos lá. O andar do velho revela cansaço. Então, vamos lá. O que revela cansaço? O andar do velho. O andar do velho. Muito bem. Isso aí. O andar do velho. Perfeito? Então, o andar do velho. Eu abri na aula errada, gente. Eu tô preparando a próxima aula de vocês. Desculpa. Vamos lá. Então, o andar do velho. Tá? Ó, vamos lá. Adjetivo que vira substantivo. Né? O estressadinho é ótimo em trilhas. Tá? E estressadinho, vocês concordam comigo que é uma característica de alguém? Fulano sempre tá estressado. Sempre é o estressadinho. É o estressadinho da família. Perfeito. Mas, aqui, de novo, tá ocupando posição do sujeito. Certo? É ótimo em trilhas. Quem é ótimo em trilhas? O estressadinho. Os bons serão recompensados. Mesma coisa, né? Você diz assim. Os alunos são bons. Adjetivo. Né? E os bons serão recompensados. Já virou substantivo. Tudo bem? Não se preocupem em printar. Em se desesperar agora. Que hoje a gente já deve terminar essa aula. E eu já posto já pra vocês aí baixarem. Tá? Substantivos que viram adjetivos. Tá? O funcionário fantasma foi despedido. O menino prodígio resolveu o problema. Fantasma e prodígio são substantivos. Só que aqui, o que que acontece? Eles estão delimitando, caracterizando o termo anterior, que é o substantivo. Então, tem função de adjetivo. Adjetivos que viram adverbios. Certo? Então, vamos lá. Baixo e alto. Né? Baixo, por exemplo. João é baixo. Né? Mas aqui, tá com uma função circunstancial. Circunstancial, a gente sabe que é uma função adverbial. Né? Que indica a circunstância. Tá? Tá? Tudo bem até aqui, gente? Então, vamos lá. Mesma coisa. Todos nesta sala falam alto. Tudo bem? Então, por exemplo. João é alto. José é alto. Né? Mas aqui, é o modo como se fala. Uma outra coisa que a gente pode chamar atenção também é o seguinte. Baixo, tá modificando falei que é verbo. Né? E qual é a única classe de palavra que pode modificar o verbo ou adverbo adjetivo? O próprio adverbo. Né? Então, tá intensificando. Alto também, ó. Falam. Tá? Então, aquilo que eu digo pra vocês. Além de conhecimento de estrutura da palavra, é um conhecimento de sintaxe. Né? E de morfologia. Como que o adjetivo, o adverbo, o substantivo, como que eles podem ser identificados? Substantivos próprios que viram comuns. Né? Então, ó. Aquele professor é o Caxias. Caxias, a gente, né? Remete a Duque de Caxias. Né? Que era muito exigente, né? Com a sua tropa. Outro exemplo que eu posso dar pra vocês sobre isso é Judas, né? Fulano é um Judas. Quando a gente fala que fulano é um Judas, é que ele é um traidor, não é? É a mesma coisa. Até aqui, tudo bem, gente? Com essa parte da elevação? Perfeito. Então, vamos lá. Tá? Vamos agora pra parte final, que é composição. Né? Então, vamos lá. Composição eu divido em dois grupos. Justaposição e aglutinação. Tá? E qual é a característica? Dois ou mais radicais. Tá? Então, vamos lá. Na justaposição, não há perda de alimentos. E na aglutinação, há perda de alimentos. Essa que vai ser a diferença básica. Tá? Então, vamos lá. Justaposição. Tá? Duas ou mais palavras. Não ocorre alteração fonética. Tá ok? E o que é importante a gente lembrar? Não ocorre alteração e nem perda. Tá? Isso é muito importante. Então, ó. Guarda roupa. Guarda mais roupa. Sangue suga. Sangue mais suga. Aí, uma coisa que eu deixei na atenção de vocês é o seguinte. Na justaposição... Na justaposição, você não tem perda. Mas aqui, ó. Em sangue suga e girassol, você tem o acréscimo de um S. Por que esse acréscimo de um S? Porque na língua portuguesa, quando você tem o S entre vogais, a gente chama isso de S intervocálico, tá? Ele tem som de Zã, né? Então, por exemplo, casa. Tá? E aí, aqui, pra manter o som da palavra, né? Tá sendo acoplada, você colocou mais um S. Então, você não teve perda. Você teve ganho. Tá? Pede o moleque, é a mesma coisa. Tudo bem? Posso ir pra próxima? Perfeito. Vamos lá. Aglutinação. Ao unirmos dois ou mais vocábulos ou radicais, ocorre a supressão. Então, aqui você tem o quê? É a perda, assim, de elementos fonéticos, né? Plano alto. Plano mais alto, você perdeu o O. Perna alta. Perna alta, né? Você perdeu o A. Aguardente, você perdeu o A. Então, na aglutinação, você perde. Tá? Vamos lá. Hibridismo, né? O que é hibridismo? É quando você tem palavras de línguas diferentes, né? Você pega a palavra e uma parte de uma origem e a outra parte de outra, né? Então, eu coloquei alguns exemplos aí pra vocês, né? Sociologia, né? Só se bem do latim, logia do grego. Televisão, alcômico. A gente tem várias em língua portuguesa que a gente usa. Então, Rasmin, vão me cobrar que eu saiba quando é latim e quando é grego? Não. Eles não querem saber quando que é latim e quando é grego. Mas eles querem saber que, por exemplo, você vitifique. Televisão é formado por hibridismo. Burocracia também. Tá? Eles não querem saber exatamente de que língua. Mas querem saber que vocês reconheçam. E aí, eu tentei colocar a lista, tá? E aí, eu coloquei outras, tá, gente? Pra vocês terem como curiosidade. Que são as que mais caem no concurso. Redução. Redução. Aí, Gabriel, o que você tava perguntando. Redução é diferente de derivação regressiva, tá? Na redução, você tem palavras que a gente usa no dia a dia reduzidas pra falar de alguma coisa. Então, por exemplo, fotografia, foto, cinematografia, cinema, né? Ou então, cine, né? Motocicleta, moto. Tudo bem? Que são formas reduzidas que existem na nossa língua. Lá, você tem a pinta-franética e mudança de classe gramatical. Aqui, não. Conseguiu perceber? Perfeito. E olha uma tapeia, gente, pra fechar, né? Que são vocábulos que reproduzem sons e vozes dos seres, né? A gente vê muito em revestia e em quadrinha, né? Ou sempre significa que é um soco, né? Aqui, ó. GR quer dizer que é raiva. Toque, toque. Por aí vai, né? Então, vamos começar? Vamos lá. Vamos ver o primeiro exercício. Analise atentamente o poema a seguir, retentando-se para as questões pertinentes ao mesmo. Então, a gente tem, ó. Forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa, forma. Então, ó. O poema da autoria do José Lino, né? E de acordo com o processo ligado à formação de palavras, conceitue, levando em consideração radical. Então, vamos lá. Qual é o processo de formação de palavras que eu tenho aí? Derivação ou composição? Derivação, muito bem. Isso mesmo. E aí, por exemplo, a gente tem derivação por que tipo? Se o radical é forma, re, diz, trans, com, prefixal. Muito bem. Indique a classe gramatical a que pertence o radical e as demais palavras que dele se originam. Qual é a classe gramatical? Já respondi aqui, né? O radical é substantivo e os demais são verbos. Como assim, Rasmin? Vamos ver? Forma é substantivo, né? Agora, reforma, vender, reformar. Desforma, desformar. Transforma, transformar. Conforma, conformar. Informa, informar. Percebem? Perfeito. Próxima questão. Vamos lá. José Paulo Paz utiliza também de um recurso linguístico relacionado à estrutura das palavras. Então, ó. Seu metaléxico, economiopia, desenvolvimentir, utopiada, consumidoidos, patroitários, suicidadãos. Então, vamos lá. O poeta, usufruindo-se de sua habilidade artística, cria um jogo de palavras a partir de outras já existentes na língua. Analise cada verso indicando as palavras de origem. Então, vamos lá. Explicite seus conhecimentos relatando qual foi o processo a que se deve a tal ocorrência. É uma questão um pouco mais desenvolvida, né? Então, vamos lá. Então, vamos ver. Primeira palavra vem de economia. Vamos dar uma olhada. Economiopia. Economia. Desenvolvimentir. Qual é a base da palavra original? Desenvolvimento. Né? Utopia. Tá? E aí, eu já coloquei aqui separado pra vocês. Consumidor, patriota e cidadãos. E aí, qual é a curiosidade que eu trago pra vocês? Qual foi o processo a que se deve a tal ocorrência? Aqui, essas palavras existem, em língua portuguesa? Desse jeito que tá aqui? Desculpa aí. Essas aqui? Elas não existem. Se elas não existem, quando a gente cria uma nova palavra que não existe, como que a gente chama? Alguém? Não? Neologismo, né? É a criação de novas palavras. Tá? Então, vamos lá. Relacionar a segunda coluna de acordo com o seguinte código. Então, vocês aí que estão no celular, estão com o papel do lado, três minutinhos pra fazer essa questão. Tá? Tá? E aí, E aí, tá? Obrigado. 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 E aí? Fizeram? Podemos? Vamos lá. Então, a gente tem que ver. Aqui. Aqui. Eu já coloquei a resolução para vocês, mas vamos ver. Vamos lá. Pombo Correio. Ela faz parte de elevação ou faz parte de composição? E que tipo? Qual a numeração vocês colocaram? Delevação imprópria? Número 4. Pombo Correio? Vamos lá, gente. Pombo Correio tem quantas palavras? Seis, né? Isso aí. Por justaposição. Por que composição? Primeiro, a composição porque eu tenho dois radicais. Certo? E segundo, porque eu não tenho perda fonética. É igual, por exemplo, o passatempo. Guarda-chuva. Os guerreiros efetuaram ataques relâmpagos. Alguém tem ideia? Vamos lá. Ataques relâmpagos. Relâmpago é substantivo, não é? Mas aqui está com valor de substantivo? Não. Está com valor o quê? De adjetivo, porque está caracterizando o ataque. Então, é derivação prefixal, sufixal, parasintética e imprópria ou aglutinação? Quando eu tenho mudança de classe gramatical? Gente? Imprópria. Imprópria. Isso aí. Isso mesmo. Vamos lá. Retroagir. Radical, agir, né? Retro é o prefixo. Concordam? Então, é uma derivação prefixal. Deslocamento. Vem de deslocar, né? O que foi acoplado? Sufixo. Então, sufixal. Plano alto. Plano alto. Juntou os dois, teve perda fonética? Teve, não teve? E eu tenho dois radicais. De plano e de alto. Se eu tive perda fonética, aglutinação. E entristecer? Qual é o radical? Tris. Até o T, não é? O radical tem significado sozinho? Não. Isso significa que ele precisa o quê? Da ação simultânea dos afixos. Então, é uma derivação para... Sintética. Então, como é que ficou? Seis, quatro, um, dois, cinco, três. Perfeito? Beleza, gente. Então, na próxima aula, a gente faz mais exercícios, né? Na sexta-feira. E a gente já vai entrar em tipos de predicado. Tudo bem? Predicado verbal, nominal e verbo nominal. Não esqueçam que hoje é nota limite para as atividades de redação que vocês têm que entregar para que eu possa corrigir. Tá? E eu já passei nova atividade de redação semana passada com data também para ser entregue. Professora, eu mandei uma redação semana passada. Aí eu coloquei nessa redação de hoje. Aí o de hoje eu vou mudar hoje ainda. Tá, beleza. Quando já apareceu a atividade para mim, eu consigo. Tá bom, gente? Tranquilo? Então, a gente se vê na sexta. Então, a gente se vê na sexta.